Opa, passando aqui no começo do vídeo pra avisar, galera, se inscreve no canal, porque a maioria da galera que assiste aqui não é inscrito, então se você não é, se inscreve e entra no nosso servidor do Discord, Terraria Brasil, primeiro link aí dos comentários, e é isso, então bora pro vídeo, uou! Antes do vídeo começar, um salve especial também aí pra galera que tava comigo lá no Discord, vocês são muita gente boa, salve pra todo mundo aí, e é isso, então, vamos! Opa, fala aí, sejam bem-vindos aqui, é mais um vídeo do canal TZKZ, mano, e dessa vez, galera, como já tá no título, vamos pegar, né, a Serpente de Cristal, Serpente de Cristal, eu já trouxe um vídeo sobre ela muito tempo atrás, mas a minha qualidade de vídeo era duvidosa, né, meu áudio era ruim, agora já tá um pouquinho melhor, então eu ia pegar ela aqui nesse mundo, eu falei, por que não fazer um remake desse vídeo, então, bora lá! Bem galera, pra pegar Serpente de Cristal, não tem muita dúvida não, mano, é bem tranquilo, basicamente, você só vai ter que pescar no Bioma de Hallow, claro, quanto melhores itens de pesca você tiver, vai te facilitar, vai ajudar você a pegar mais fácil, porém, não é necessário, tá, você só depende da sua sorte mesmo, porém, eu tô aqui, né, com a armadura do pescador, que você consegue fazendo missões com o pescador e tal, tô com o anzol, a caixa de iscas, e é isso, tá? Com a vara de pesca dourada também, e com iscas mestres, mas bem, o que você vai precisar fazer, né, você vai ter que achar o Bioma de Hallow, que é aquele Bioma, né, de luz do seu mundo, e eu recomendo pescar nas cavernas, tá, e vai de você, tipo, a galera fala que dá pra pescar também na superfície, mas eu sempre peguei esse item nas cavernas, então, eu, né, pela minha experiência, eu recomendo que você procure alguma caverna aqui do Hallow, ó, pra pescar, no caso, né, tem que ter uma quantidade de água bacana, no caso, eu tenho um lugar aqui que eu, ai, 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 opa, calma aí, meu bom, deixa eu passar aqui, opa, 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 nossa, beleza, eu costumo pescar aqui, ó, nesse lugar, porque já é um lugar, é, com bastante água, e é isso, tá, não tem muito segredo não, mano, os mobs vão vir aqui, não vai? Não, não vai não, mas bem, eu vou usar uma poção de pescador, uma poção de caixote aqui, e, mano, é isso, você vai jogar a vara de pesca aqui, e vai fazer um fishing simulator aqui, galera, não tem muito segredo não, então, vamos ver se eu demoro muito pra pescar, né, serpente de cristal, vamos lá E beleza, galera, como vocês viram, consegui pegar a serpente de cristal, demorou um pouquinho, admito, mas conseguimos pegar aqui, né, a serpente de cristal, que pro começo do hard mode é uma ótima arma pra mago, tá, e é isso, mano, ela dá 47 de dano, 20% de crítico, porém, né, quando ela, ela bate em alguma superfície ou em algum bicho, ela cria esses outros disparos que também dão dano, mano, esse item aqui é maravilhoso, tem gente que mata esse, o Duck Fishing com esse item aqui, como? Ah, eu posso provar pra vocês, mas bem, e é isso, Zé, nossa, muito, muito bom, finalmente eu consegui pegar, velho, eu acho que de todas as minhas runs que eu fiz, essa aqui foi a mais demorada pra pegar esse item, mano, porque eu sempre peguei ele rápido, dessa vez deu uma demoradinha, fiquei uns 10 minutinhos pescando, mas é isso, não tem muito segredo, é uma ótima, nossa, tô falando certo, hoje é uma ótima arma, tá, e é isso, espero ter ajudado vocês, tirado suas dúvidas, e muito obrigado porque a gente assistiu até aqui, valeu, falou e, ui, e deixa o like aí, ui, 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 u E aí